Quer repaginar o seu ambiente em grande estilo? É com o SmartStone. Além de grandioso no estilo e na tecnologia, um produto extremamente inteligente, ele também é grande no tamanho, com 1,80m por 90, com várias cores, texturas, ele realmente traz a verdadeira tecnologia e inteligência da nova era de repaginar o seu ambiente. Uma peça dessa você reveste piso, paredes, bancadas e traz elegância para o seu ambiente. Tudo isso é Florença Color Mix, em Ribeirão Preto, na Avenida Inácio Luiz Pinto, 611.